Para todas as mina firmeza, para todos os da BST, vai começar mais uma Batalha da Oeste É isso mesmo O que ganha é punchline, não é panela e nem suporte, isso é batalha da onde? Batalha da morte Se quiser trazer a panela pela gente e sua morte, isso é batalha da onde? Batalha da morte Ei, 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 ei Batalha da leste é contra a batalha da norte, só que eu vou bater no cara que só manda suporte A sua firma não tá forte Por isso truta eu tô ligado que cê faz rap aqui Só pensando nos malote Só que truta sem maldade cê não tá maleado E aqui, seu freestyle agora tá forçado Sempre foi um orçado Na rima você morça Te jogam no poço e lá dentro da poça Você vai pro esgoto e aqui nunca finja Cê é igual tartaruga Só que nunca vai ser ninja Cê entendeu trutão? Por isso agora eu não arranjo Só que cê tartaruga eu faço arte Michelangelo, cê tem que entender Que eu vou te bater, sem maldade truta Agora aqui não vai pra você Porque eu faço meu papel de MC A vida desse curso a hoje eu vou resumir Final da noite da semana passada no free Só que o resultado, desculpa, não vai se repetir Quero ver, quero ver O que vocês querem ver Aê, cê sabe que falou de morsa Aqui se toca Morsa é animal, mas quando cê rima é só a fofoca Aê, cê sabe que você é ruim Eu vou te dizer Cê rima não é uma foca, bate palma você Aê, já era Cê não chama atenção Seu freestyle é ruim, não tem uma construção Código morsa e sabe que cê é otário O placar é um a zero e nem é código binário Aê, cê sabe que cê morre na minha mão Por isso meu freestyle agora vai ser monstrão Você pegou no mic contra mim e entrou em crise Não vai se repetir, isso daqui vai ser reprise Vai acontecer a mesma fita, pode crer Vão até achar que é pré-temporada do jogo passando VT Barulho pra essa batalha familiar Aê, aê, aê Sem mais delongas Barulho pra quem gostou das imagens de basque Barulho pra quem gostou das imagens de apolo Apolo, azar e tudo que vai Volta Vocês querem o que? Então antes de soltar o beat eu vou pedir pra geral levantar a mão Porque isso aqui pode ser melhor, tá ligado É MC da casa Então levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua mão que eu tô vendo, levanta a sua mão, menininho de azul Levanta a sua mão Poucas ideias Solta o beat DJ Levanta a sua mão Naquele speak Seu freestyle até só já ouviu Mas ninguém sentiu, não repercutiu Isso daí é que eu te chuto do Brasil Vou mandar o baque lá pra puta que pariu Com certeza a firma não tá forte, truta firma tá a mil Igual, neguinho do cacheta, seu cuzão Mas se o assunto a leste, nós é o time de monstral Ele você não representa, pode pá No rap cê não abre as portas, nem se for os S.A. Aê, cê sabe que aqui nada custa E no momento eu falo bu, é o mesmo que cê se assusta Já era, cê sabe que eu vou te dizer O mais casal que com o olho tem mais visão do que cê Já era, cê sabe que eu te mato aqui no momento Agora eu faço fritar e eu vou criando argumento Cê sabe que eu tô com essência Eu tô tipo vilão, camaleão adaptado à fluência É a batia leste, tamo junto aqui no gol O que vocês querem ver? Só que! É a noite e a leste, tamo junto aqui no gol O que vocês querem ver? Só que! Aê, cê maldade é a placa, cê atropelha e não anota Esse cara aqui, sabe que ele é uma chacoca Não é questão do basque bater palma e cê foca As tranças é dos no bigog, matando esses mal da foca Entendeu? Aê, hoje cê já vai perder Trutão, desculpa que agora eu vou desenvolver Tá entrepecorada? Desculpa, ô cuzão Quebrada? Ainda quero, eu tô jogando o Paulistão É diferente, truta E você se fudeu, barulho pro Apolo Palminha, é só padrão europeu Cê quer falar até que sua firma tá a mil? Só que isso truta agora, ninguém viu Minha firma pode não tá a mil Mas nós causa hematoma É pique MCK1, é tudo nosso E o que não for, nós toma Terceiro, terceiro, terceiro Os MC já tiraram para o ímpar Então acho que tá mais claro que é terceiro round na sala Levanta a mão, família, nesse beat Olha esses MCs, olha essa plateia sem maldade Vem, vem, vem Vem Aê, esse cara com certeza ele é o moda foca Ninguém vai bater palma porque aqui ninguém é foca Falei que te atropelo, então pega a placa e anota Que seus restos mortais hoje vai ficar na minha calota Entendeu? E hoje você perde Desculpa, trutão, mas a sua cara é de quem fez pro-ed Lá na quarta série, na escola particular Por isso a rima ser no articulo é particular Falou calota, uso o cerebelo Minha coleta pular, te mato na era do gelo Já era, cês sabem que esse é o pique Mas nem vou dar o papo que é do Tifenique Falou do paulistão, esse cara perde a linha Vai perder a nesta idade palmeirense Ah, era só um paulistinha Aê, já era, sua vida é foca É paulistinha mesmo, porque cê fecha com os coxa Não é questão de cês são paulistinha É que esse é o Edilson, eu vou fazer embaixadinha Fala da era do gelo, aqui no atiça É que eu sou dente de saba e você tá com preguiça Vai dar sainha, cê quer falar mesmo que é o Edilson nessa rinha Jogando campeonato, chapéu e embaixadinha Com a cara de demônio só se for um capetinha Demorou, e você é meu pão Por isso o pão que te amassou Entendeu? É o pão que o diabo amassou Por isso, desculpa te falar, você ramelou O pão que o diabo amassou Nada vez meu mano agora nessa rima Sabe que o apolo deixa o clima lá em cima Cê é bom francês, cê se fudeu Que eu vim pra ser só guilhotina Fala boca, cuzão Só que hoje cê morre na mesma posição que Napoleão Falou? Até que eu sou o capetinha Lembra do outro round? Esse daqui é o Keylor da Foquinha Seu fritale não é eclético Napoleão, cavalo branco pra mim Só se vim com o energético Aê, cê sabe agora, cê tá louco Ou se vim com gelo de maracujá de toco Só se vim com o energético Mas no baile esse daqui dá dois cortes e já fica estético O que é que é adianta? Aê, o seu otário Cê tá ligado que cê é ruim É igual no caminário E você que no baile tá lost Achando que é bom Mas cê senta no pote Ele rouba o guarda-chuva da vó E pra falar que é xabão Ele cola adesivo da lacoste Aqui na rixa Vai escola, vai escola Até que o bagulho te larga a ticha Esse aqui é a casacai Vai falar que teu boot Tá lá pra encola com a bota do Senai Com a bota do Senai A chave cê sabe que agora é mano a casacai Você que não entende a minha tese É que eu comprei a Fleck Jack na colab com o Sesi Barulho para aqui Familiar Aê, aê, aê Sem mais delongas Barulho para quem gostou das imagens de Basque Barulho para quem gostou das imagens de Apolo Basque Apolo Apolo para a próxima fase Barulho para Basque, Familiar Parulho para quem gostou das imagens de Basque Jack Certo, eu estou te shocked Com a bota do zwei Barulho para quem gostou das imagens de Ph establishing ao mí Barulho para quem gostou das imagens de Boga